Bom galera, vamos trocar o HD dessa máquina aqui, esse é o modelo Acer, tá? A gente vai trocar para o modelo da SSD. A primeira coisa que a gente tem que fazer é remover essa tampa aqui. Se tem uma chave, você vai soltar o parafuso com o cartão para soltar essa tampa aqui para facilitar. Depois que soltou a tampa, você vai soltar também os parafusos que prendem o HD. São quatro parafusos, você vai soltando eles para colocar uma nova unidade. Esse HD que está com problema, a gente coloca um HD novo, que é um modelo SSD, que tem uma configuração melhor e vai deixar o equipamento mais rápido. Depois é só você soltar o equipamento, ele vem travado, é só você soltar aqui. E soltar aqui na lateral que vem também com o parafuso, só você desosquear ele. E do outro lado também são dois parafusos, você solta eles. Ele tem uma proteção aqui que está tampando o parafuso. Tem que tirar essa proteção e soltar esse parafuso daqui também. Feito isso, esse HD aqui a gente não vai aproveitar mais. Vamos pegar uma unidade nova. Isso aqui é uma marca chinesa, um HD bom, que a gente vai trabalhando com ele. Está aqui o nosso HD. Simplesmente a gente vai colocar no mesmo espaço. Vai colocar os parafusos e vai fixar novamente aqui junto do nosso espaço. A gente já fixou aqui os parafusos na nossa unidade, agora é só encaixar ela novamente aqui no espaço que a gente removeu. Só encaixar novamente aqui. Fixar novamente os parafusos que a gente tirou inicialmente. Fixar os quatro parafusos que a gente tirou. Só encaixar eles normalmente, como a gente já havia tirado no início. De preferência também utiliza uma chave que tem unha na ponta, porque os parafusos são pequenos, eles podem cair e se perderem. E também fica mais fácil de você estar encaixando os parafusos aqui dentro da parte que você tem que fixar eles. Pronto, finalizou aqui. Agora é só a gente colocar a nossa tampa. Encaixar a tampa aqui. O HD já está instalado. A gente vai colocar o HD no local e colocar o parafuso no espaço aqui que tinha. Feito isso, o HD já está instalado. Bem simples, bem rápido. Agora a gente vai instalar o sistema nesse equipamento.